Tanto o direito quanto a economia e mercado nascem do mesmo conjunto de questões, pois é por meio deles que temos a possibilidade de compreender e entender como os indivíduos, a sociedade em geral, se organiza socialmente e produtivamente. O 11º Congresso das FIP entrou nesse mérito abordando o tema direito, economia e mercado. Um Congresso recheado de boas considerações, recheado de boas discussões também e muito especialmente em razão do tema. Esse Congresso é dedicado a debater o tema de direito, economia e mercado, que é sobretudo um tema extremamente contemporâneo, onde a gente visualiza discussões atualíssimas sobre crise econômica, discussões sobre a influência do mercado em conjunturas inclusive de gestão pública, em conjunturas de consumidor, em conjunturas de direito família, em conjunturas de direito trabalhista, enfim. Além das tradicionais palestras com grandes nomes da área jurídica, o 11º Congresso das FIP contou com a Olimpíada do Saber, workshop, exposição de trabalhos, entre outras atividades, criando um ambiente de reflexão com os assuntos jurídicos mais atuais. Hoje em dia é muito difícil falar em direito sem citar negócios e economia. Na verdade, eles estiveram sempre juntas, mas os professores e pesquisadores, para facilitar, simplificavam achando que poderiam estudar de maneira separada, até que foi percebido que para resolver os problemas do mundo real, esses assuntos precisam interagir. É uma área bem consolidada, tem um histórico, tem motivos de porquê que ela nasceu, né? E contar um pouquinho também como esse é um movimento que, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, como que está o movimento no Brasil. Um velho provérbio latino diz que onde há sociedade, há direito. Isso é verdade, visto que em qualquer lugar em que haja convivência, se faz necessário estabelecer leis para conduzir as relações sociais. Durante muito tempo, direito e economia eram áreas absolutamente distintas. Não conversavam, não dialogavam. Mais recentemente, isso foi mudando e hoje a gente tem programas de pós-graduação exclusivos para estudar essas relações entre o direito e a economia. Cientes do momento difícil em que vivemos na economia e nos aspectos jurídicos, o Congresso veio a ser de grande importância para os alunos. São alunos, são futuros operadores de direito. Aqui nós teremos futuros magistrados, procuradores da República, advogados. Então, esses meninos jovens, eles que são o futuro do nosso direito e isso é muito importante. E a gente tem que colocar neles a ideia de que tudo que está acontecendo é porque nós estamos engatinhando na democracia. A democracia é muito nova. A presença de estudantes de outros estados trouxe para o Congresso uma dinâmica de interesses diversos, pontuando que onde há sociedade, há economia. Uma vez que é de informação da maioria, os bens são limitados, porém, as aspirações humanas são ilimitadas. O Congresso jurídico foi muito importante para toda a comunidade acadêmica, inclusive também para todos os profissionais da área do direito, uma vez que tivemos a participação de advogados, de bachareis, não só de alunos do curso de direito ou da instituição, e sim de alunos de outras instituições também. Então, a cidade de Patos recebeu palestrantes de grande renome, de grande peso, e trouxe um conhecimento fundamental para todos os participantes. Legenda Adriana Zanotto